Decore na Casa Cor 2022, no ambiente do arquiteto Bruno Ortega, Cozinha Bonança, com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design. Bruno, que cozinha linda! É uma cozinha iluminada? É uma cozinha super iluminada. É uma cozinha com a iluminação correta para uma área onde precisa ser funcional, onde a gente precisa de uma iluminação mais difusa e uma iluminação mais pontuada, quando a gente tem um pouco das obras de arte. A gente vê isso, a sua cozinha é linda, tem arte, as obras de arte maravilhosas. Mas vamos começar a falar, hoje é que o conceito da cozinha hoje é em cima da iluminação. A iluminação, a luz, ela é importante, o quanto ela é importante num projeto? Ela é importantíssima num projeto. Sabe o que é bem curioso? Nós temos relatos de clientes que abominam hoje aquela luz que antigamente a gente usava muito na cozinha, que é a luz branca. Então, a gente parte daí da ideia de que realmente a iluminação, ela influencia diretamente os clientes, a gente, no final do dia, em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, ou durante o preparo, por exemplo, do jantar. E é interessante porque aqui, eu vi que na Marcinaria, você usou luz nos nichos, quer dizer, a cozinha é para ser decorada, a cozinha tem todos esses elementos. Todos os ambientes, não só a cozinha. O que eu mais exploro dos meus projetos é a possibilidade de a gente criar cenários com a iluminação. Então, se eu estou recebendo e quero uma atmosfera mais intimista, se eu estou no preparo e quero uma iluminação mais direta, se eu estou em uma área como a geladeira, trazendo compras e precisando guardar tudo na dispensa, preciso de uma iluminação difusa, sem ofuscar, tudo isso influencia demais no projeto. Aqui, por exemplo, a gente usou a lona tensionada para poder ter uma iluminação difusa, sem ofuscar o olhar. Acompanhada do destaque dos LEDs nos nossos nichos, para poder trazer um pouquinho dessa pegada decorativa para uma área onde a gente pode explorar isso de uma maneira despretensiosa. Ao contrário, por exemplo, da área de preparo, que a gente trabalhou com perfis de LED para poder trazer mais uma luz direcionada, intercalada com as dicróicas, que causam um efeito decorativo. A sanca é algo que eu exploro bastante também hoje nos nossos projetos, porque ela sempre traz uma iluminação mais gostosa. Então, eu posso estar com tudo isso apagado e só com a sanca iluminada que ela vai estar trazendo uma atmosfera bem gostosa. E claro, quando a gente fala de arte, a gente precisa enaltecer essas peças. E aí a gente vem com as dicróicas, os foquinhos que trazem toda uma atenção para elas. Nossa, Bruno, amei! Você veja, gente, quando a gente entra num ambiente e fala Puxa, que ambiente lindo! É um conjunto de coisas, né? É muita coisa! Parabéns, viu? Você realmente conseguiu trazer dentro de um ambiente que é o coração da casa, a cozinha é o coração da casa, né? Todas as questões funcionais com beleza e poesia. Que bom que você gostou, Lelinha. Eu sempre fico muito contente com a sua opinião e animadíssimo com esse resultado.